Promoção de atividades extracurriculares. A série incentivava os jovens a se envolverem em atividades extracurriculares, mostrando os benefícios dessas experiências. Eventos de caridade. O elenco frequentemente participava de eventos de caridade, usando sua popularidade para apoiar várias causas. Dinâmica familiar. A dinâmica familiar dos Baster foi um dos pontos fortes da série, retratando uma família unida e amorosa. Exploração de temas psicológicos. A série abordou temas psicológicos, como autoimagem e pressão dos pares, de maneira acessível para os jovens. Influência no desígnio de interiores. O desígnio de interiores dos cenários influenciou a decoração de quartos de adolescentes, com muitos fãs recriando os ambientes em suas próprias casas. Música original. Além das músicas populares, a série também apresentou música original, contribuindo para a trilha sonora memorável. Exploração de tecnologia. Episódios frequentemente exploravam o impacto da tecnologia na vida dos adolescentes, refletindo mudanças culturais. Histórias inspiradoras de superação. Muitas histórias da série, inspiraram os espectadores a superar desafios em suas próprias vidas. Representação de problemas reais. A série não hesitou em abordar problemas reais enfrentados pelos adolescentes, oferecendo uma abordagem realista e compassiva. Promoção da criatividade. A série incentivava a criatividade e a expressão artística, especialmente através do personagem de Raven. Impacto cultural. As visões da Raven teve um impacto cultural significativo, sendo referenciada em outras mídias e lembrada, como um marco na televisão juvenil. Exploração de relações amorosas. A série explorou relações amorosas adolescentes de maneira saudável e realista, abordando os altos e baixos dos primeiros amores. Episódios temáticos. A série frequentemente usava episódios temáticos para explorar diferentes tópicos, desde esportes até artes cênicas. Atuação de convidados especiais. Convidados especiais frequentemente trouxeram novas dinâmicas aos episódios, mantendo a série fresca e interessante. Crescimento e maturidade dos personagens.